Fala aí galera, como comprar no site Motocar Scapes, muito fácil hein, a compra feita pelo celular, bora lá digitar Motocar Scapes, já até apareceu pra mim aqui, mas digita aí Motocar Scapes, tá aí, primeiro da sua tela aí ó Vamos clicar, entrar no site, aí site bonitão, uma infinidade de produtos aí, pra você pesquisar aí qual que é o ano, o modelo da sua moto aí Pra você colocar um escape aí cabuloso nela hein, aqui em cima aqui vale a pena conferir esses três pontinhos aí, a loja, a empresa, a notícia, o seu carrinho Sua conta, se ainda você não tem, a gente vai fazer, um fale conosco e o mais importante aqui em cima ó Facebook, o nosso canal no Youtube e também o nosso Instagram Pra você conhecer aí um pouco dos nossos produtos né, o barulho de cada escapamento Então vale a pena você conferir aí, se inscreva no canal e segue a gente aí nas redes sociais Pra comprar aqui ó, muito simples, eu vou fazer a busca aqui, no caso Eu quero um escapamento da Titan, aqui ó, apareceu aqui ó, Fan 160, mas não vai aparecer pra você, digita aí, digita aí tá É, Titan Fan 160, coloquei, ó, cliquei na lupinha aqui pra buscar, esse aqui é o que eu quero E aí cara, se você tem alguma dúvida a respeito do modelo que você quer, né, é o estralado, estralado grave, né, esportivo, diretão Você quer original, cromado, qual que você quer, tá em dúvida cara, ligue nesse telefone que está na sua tela aí ó 37, é o código, 30279721, você vai ligar e vai tirar todas as suas dúvidas, pra não comprar errado, tá Não você compra o modelo errado aí, aí meu irmão, aí deu ruim hein, mas aí ó, liga nesse telefone, tá, tire as suas dúvidas Entre aqui ó, embaixo aqui ó, nas redes sociais, pra você ouvir o barulho, pra você ver o modelo, certo Então meu irmão, vale demais a pena você ligar e tirar suas dúvidas Tirou as dúvidas, ó, aqui tem um leia mais pra você ter mais informações aí sobre o escapamento escolhido No caso aqui, o nosso aqui, eu escolhi o da 160, fan, titan fan Então eu vou comprar este escapamento Já vou direto aqui ó, tem mais foto aqui, mais informações e já vou direto aqui pro meu carrinho Bom, vim pro meu carrinho aqui ó, tá aqui o meu produto Meu produto tá aí, vou fechar a compra Tá, ok, fechei a compra E aí o seguinte, se você já comprou aqui pelo nosso site, você automaticamente já tem um cadastro Você vai clicar aqui, entrar e colocar sua senha, agora pra você meu irmão Agora pra você meu irmão, que ainda não tem o cadastro, então vamos lá fazer aqui ó Preencher o cadastro, é simples, é fácil E algumas dicas importantes pra você aqui ó Já vou colocar aqui meu nome ó, Rafael Moreira Aí galera, uma dica importante O cartão que eu vou usar é esse aqui ó, que é o da minha esposa O cartão não é o meu, o cartão de crédito E aí eu faço o cadastro No meu nome ou no nome do titular do cartão, no caso aqui minha esposa Cara, você vai fazer o cadastro no nome do titular do cartão Então vou apagar aqui ó, Rafael E vou colocar o nome da minha esposa, cara Porque o cartão é dela, né? Então Daniele Vou colocar aqui ó, solto Tá? Daniele solto E aí bora lá pro endereço Bora lá pro endereço Aqui ó, avenida Aqui ó, avenida Opa, américo Américo Vespúcio Vou colocar aqui ó, o número na frente 2045 Colocar aqui um tracinho E vou colocar o bairro Tá? Aqui é Bairro Caissara Beleza Aqui Casa Cidade Belo Horizonte O estado nós vamos preencher aqui Minas Gerais Vou colocar meu CEP aqui ó Que é 31 230 Pronto Telefone Vou colocar aqui o código Vou colocar aqui Certo? Se o telefone tá aqui Vou colocar o e-mail O e-mail eu posso colocar o meu Não tem problema Então vou colocar aqui ó Rafa 2020 Tá errado aqui Tá faltando o G aqui Ó, então coloca o e-mail certinho Gente Isso ó Gmail Ponto com Vou colocar aqui o CPF Ó, já até apareceu aqui CPF Tô colocando o CPF da minha esposa Hein gente CPF da minha esposa Não coloque seu CPF A gente tá fazendo o cadastro dela Então Coloque o CPF dela Tá? E E vamos criar a conta Né? Vamos criar aqui uma senha pra sua conta Eu vou colocar aqui ó Moto Top Minha senha aqui ó Tá A senha tá fraca né Os dígitos aí Mas você vai criar uma De acordo com Com a senha que você não vai esquecer Que você acha forte aí também Tá bom? Então aqui no campo adicional aqui Você vai colocar aqui uma referência Né? Pra facilitar na entrega Aqui está meu pedido No caso Se a gente for comprar pela transferência bancária A gente vai clicar nesse ícone aqui Né? E no caso da transferência Cara Uma coisa muito importante Você vai Fazer transferências Entrando nesse ícone aqui Você vai ter todas as informações lá Da conta Né? Do Da motocaris caps Né? Vai fazer a transferência Legal Vai tirar um print Aí do Do recibo Né? Na tela do seu celular Do computador E vai mandar pra esse e-mail Que está na sua tela Mande o print Né? A foto Né? Printa aí Gere um arquivo aí De foto E mande pra esse endereço de e-mail Que está na sua tela Tá bom? Pra gente ter certeza aqui Que você fez a transferência E a gente já despachou a sua mercadoria No caso Nós vamos Optar aqui pela venda Do cartão de crédito Já está aqui selecionado Aqui Então eu vou Eu vou clicar aqui E aí Vamos finalizar a compra Finalizei a compra Tá aqui o valor Você só vai pagar Com o mercado pago Caso você tenha É Verba Dinheiro Tá? Um crédito aí No mercado pago Senão não vai ter jeito Pra pagar com dois cartões Vai preencher aí Os dados dos dois cartões Né? O número dos cartões Nome dos titulares E tal E vai pagar com os dois cartões O pagamento na lotérica É pra você que tem É Urgência aí Pra receber aí O seu escapamento Essa opção vai gerar um código Você vai pegar esse código Vai correr na lotérica Vai fazer o pagamento E aí uma hora Tá aprovado A gente recebe aqui Já pega Já despacha A sua mercadoria Tá? Caso seja o boleto bancário Né? Que é totalmente diferente Do pagamento na lotérica O pagamento Pelo boleto bancário Gente Preste bem atenção Ele demora de um a dois dias úteis Para o pagamento ser aprovado Tá? Então se você comprou Aí no sábado à tarde Não ache Não pense que Já vai ser despachado Minha mercadoria Não Tá? Comprou sábado à tarde Aí tem segunda Terça-feira Pra ser aprovado Sua mercadoria Vai sair aí Na quarta-feira E aí vai chegar aí No seu estado Na sua cidade Aí Em algum tempo Tá? Lembrando que depois Que A sua mercadoria O pagamento estiver confirmado A gente vai despachar Vai gerar Um link aí De rastreio Pra você Ver por onde Está andando Sua mercadoria Tá? E aí a gente vai escolher A opção Cartão de crédito Tá aqui Vamos colocar aqui O O número Né? O número do cartão Que aqui a gente tem E aí o seguinte Galera Eu vou preencher Que o Tá aqui o cartão Ele tá desfocado E eu vou ter que Tampar aqui O número do meu cartão Né gente? Então Preencher aqui Ó Opa O cartão preenchido Lembrando que são Quatro séries De quatro dígitos Tá? Pra não ter erro aí Vou colocar o meu nome? Não Vou colocar o nome Da minha mulher Tá aqui Tá? Data do vencimento Então Coloquei a data do vencimento Código de segurança Esses três números Que tá aí atrás Do seu cartão Vamos colocar Beleza E continuar Vou colocar aqui O CPF CPF de quem? Meu? Não Vou colocar o do cartão Gente Não esqueça disso Olha Mais uma vez O nome Tá no cadastro Tem que ser o mesmo Do cartão Então as informações Também Beleza Vou ter que tampar Aqui também Viu gente? Vou continuar Pronto Vai pra você ver Então confira Se tá tudo certinho Tá aqui o e-mail Tá aqui o cartão Ah Um detalhe Vai pagar A vista? Não Eu quero dividir Vem aqui Alterar Aqui Escolha a quantidade De prestação Que você quer Tá A 12 10 8 5 Tá Eu no caso Eu vou comprar A vista Vou pagar De uma só vez Aqui E aí é só Apertar pagar E tá pronto A sua compra Espero que você tenha Compreendido E desfrute aí Meu irmão Do nosso produto Tá Que você aí Possa Desfilar E curtir muito A sua motoca aí Nesses dias aí Fazendo um barulho legal Aí Na sua cidade Onde quer que você esteja E muito obrigado Pela compra E até a próxima Valeu Tchau Tchau Motocar Escapes Motocar Escapes Fabricação e alteração De escapamentos Artesanais Para motos De baixas cilindradas Esquema Todo patenteado Acesse nosso site E confira www.motocarscapes.com.br E siga todas as novidades Em nossas redes sociais Motocarscapes 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 Rua Ilirité 1701 No bairro Alvorada Entrada do Serra Verde 37 3027 9721 E siga todas as novidades 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 E siga todas as novidades